Bora vaqueiro! Oi rapaz! E aí? Olha, sabe se o patrão está aí? Tá, está em casa, uma hora você já está em casa já. Fica com ele. Ô rapaz, fica até com vergonha de falar. Fala rapaz. Eu queria falar com ele para ver se ele consegue um celular para mim. Um celular para tu? É. Rapaz, sei lá. Queria gravar uns vídeos dos açudos da Fazenda, desportar nas redes sociais, sabe? Poxa! Eu estou com 10 anos trabalhando com ele, se o senhor for pedir, sei lá, ele não me dá? Danada! Não vai nem com essa conversa para lá não. Não vai por isso mesmo que eu quero procurar o senhor, que eu vejo que o senhor tem intimidade andando no carro dele e tudo. Eu sei, tudo bem, eu sei. O senhor pode falar com ele não? De falar, fala. Olha, não mais nem dado não. Eu sei. O senhor fala o seguinte, que eu posso pagar ele todo mês, ele desconta o dinheiro que ele vai me dar. Todo mês ele desconta um pedacinho. Não, de falar eu falo. Só não garota você se ele vai aceitar, tá entendendo? Mas ele aceita. Queria tanto, sei lá. Rapaz, eu sei não. Porque eu creio que eu mesmo, se eu for falar, eu acho que ele não quer fazer e sair comigo. É nada. Mas vou falar assim mesmo, beleza? Mas vou estar limpando ali e o senhor me dá uma resposta depois. Pronto! Esquecendo de falar com ele não? Não, eu falo com ele não. O celular pode ser até no valor de 300 reais. Eu sei, tá certo. Viu? É um celularzinho que ele tem aí também. É capaz dele querer comprar. É que ele dá. Viu? Então vou estar esperando o senhor. Beleza! Me dá uma resposta mesmo, viu? Vou lá agorinha. Depois eu te digo. Tá certo. Eu chego aí. Tranquilo aí. Oi, amor. Saiu um telefone muito bom. De uma marca muito, muito boa. Eu estou querendo muito comprar ele hoje, hein? Isso, amor. A gente vê o que a gente faz depois. Tá certo. Pode ser. Pode ser. Oi, Patão. Sim. Olha, não tem aquele rapaz que tu botasse para trabalhar hoje? Dereck. Dereck, sim. Ele mandou falar o negócio com o senhor. Eu estou até convergando e falar. Convergando, velho? Sim. Fala o quê? Ele mandou saber se o senhor tem como arrumar um celularzinho barato para ele. Um negócio de um celular de 300 conto. 350. Rapaz, agora não. Não. Ô, amor. A gente faz o seguinte. Já que a gente vai comprar um para mim, a gente pode dar esse a ele. O que você acha? Não, não. Dá ele? Pode ser mesmo. Não. Pode ser. Rapaz, vocês vão dar? Sim. A gente vai comprar um hoje. Vai ajudar que a gente pode dar o senhor. Isso. A gente vai apagar as fotos. Pode ser. Até deixar ele que você não ia dar. Por quê? Porque eu tenho dez anos que trabalho aqui com vocês. Eu nunca cheguei a pedir um celular de você porque eu sabia que você não ia me dar. Eu tinha certeza que eu não sabia que nunca pedia. Mas, é. Já que você vai dar, eu vou dar. Não, meu amor. Pode passar para ele. Vou dar para ele. Pode? Você pira tudo. Apaga todas as fotos. Rapaz, que negócio, hum. É o Dereck, rapaz, ó. Ah, pô, patrão, tá? Eu deixei ele aqui. Se eu não ia... Pronto. Você vai segurar, meu bem. Certo. Dele lá? Pode ser? Beleza. E aí, como está o serviço aí? O serviço aqui está bom demais, né? Tá. Ele está quase terminando o serviço dele lá. Pronto. Os gatos, eu já contei tudo de manhãzinho, tudo certinho. Ah, separei tudinho. Está de hora aí? Tudo de hora, tranquilo. Pode ser. Entendeu? Após está bom, patrão. Tá. Rapaz, o Dereck, ah. Mas, sei lá, para quê? É milhíssimo, hein? Eu acho que ele está precisando muito, né? Pode ser. Eu acho que ele... Ele gosta de levar bastante coisa por aí. Acho que está isso. Pode ser. Mas, foi melhor a gente dar. A gente vai comprar um para mim, né? Vamos lá? Vamos sim. Ah, o patrão nunca me deu nada. Agora desceu lá para eu dar o Dereck. Vou dar sim, mas vou dar e quebrar. Quer ver? Oxe, menina. Hum, agora sim. Eu vou entregar ele agora e pronto. Na moda. Oxe, tranquilo. Olha, Dereck. Falei com o patrão lá e ele arrumou o celular para tu aqui. Foi mesmo? Foi. Eita. Arrumou na hora. Ele falou quanto é? Não, ele arrumou assim e não disse não. Não disse não. Não disse não. Leve isso aqui para ele. Então quer dizer que ele me deu, sei lá? Foi. Acho que ele deu, né? Ele não me disse nada, que é para você pagar nem nada. Pô, é sério mesmo? Você está brincando, não? Não. Eu fiquei em pico, porque aí ele nunca me deu nada até hoje. Chegou a mandar eu trazer para tu. Rapaz, pai. Oxe. Oxe. Rapaz, tu já quebrou o celular, vai? Quebrei não. Oxe. Por que tu arrumou isso aí? Ué, eu não sei, homem. Já estava. Eita, rapaz. Não tinha arrumcado isso aí não, rapaz. Ah, vamos lá. Dizer a ele que você arrumou o celular. Oxe. Mas, oxe. Só toquei. A pessoa estava bonzinha lá, rapaz. Virou lá tudo. Correu tudo. Tava com chip, cartete, tirou tudo de dentro. Entregou eu te entregar. Oxe. Rapaz, e agora, hein? Não, vamos lá. Vamos lá. Você vai dizer que ele deu o celular quebrado. Vai dizer que deu bom. A chama só vai sobrar para eu. Bora lá. Rapaz, mas quebrou se de repente eu... Oxe, oxe, oxe. Estava bonzinha para o celular, velho. Amor, eu estava olhando no telefone. Ele é muito bom. Perfeito. Você gostou? Do jeito que eu queria. Adoram, hein, o presente. É isso aí. É bonito mesmo, né? Muito, muito moderno. Bem avançado. Tem várias funções. Tota. Ô, Patrão. Oxe. O Dereck mandou eu falar com o senhor... É, Dereck. O celular, assim. Aí, ó. Quebrou o celular. É, não? Amor, não. O telefone estava em perfeito estado. Não, ele disse que foi para lá mexer. Ele disse que não ia dizer o que ele queria. Então, quebrou o celular. Quebrou o celular, Dereck? Oi, rapaz. Boa noite, Patrão. Opa. Desculpe me trometer. Mas vocês estão falando sobre o que aí? O celular que quebrou aqui. O celular que me quebrou o celular aqui. Você vai ficar mais? Olha. Oi, me desculpe. Eu sei que não tenho nada a ver. Mas eu vi o vaqueiro quebrando esse celular mais cedo. Você viu eu quebrando o celular na onde? Eu vi o senhor quebrando o celular mais cedo ali perto da porteira, rapaz. Tá vendo, amor? O celular estava em perfeito estado. Quem é esse vaqueiro? Por quê? Rapaz. Viu o celular... Rapaz. Eu quebrei mesmo. Por quê? Bem com inveja dele. Porque o senhor deu a ele e o senhor nunca me deu nada. Ele não estava assim. Ele não estava assim. Arroquei para cair no celular. O senhor me desculpa aí, mas... Ô, meu irmão. Por que você fez isso? Poxa. Rapaz. Que nem eu dou. Eu sou o que nem do Picheton, pai meu. Dez anos que eu trabalho aqui com ele. Ele nunca me deu nada na vida. Chega agora e eu dei o celular para você. Olha o meu celularzinho que eu uso. Que nem ele viu. Tá bom. Tem uma terninhazinho aqui no terninha. Eu vou lhe dar um presente. Viu? Vai, vai, patão. Vou dar um presente. Hoje não se trabalha mais aqui, não. Por quê, patão? Não se trabalha mais, não. Vai, patão. Não, não. Mas me desculpa também, viu? O que eu vou fazer com o Chico. Já estou indo embora. Você. Boa noite para vocês. Obrigado. Vai, 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 vai. Você solta aqui só para ficar mesmo. Não fosse a mina agora, rapaz. Não, rapaz. Não, mas se quiser eu pago. Não. Eu pago o celular não. Você não trabalha mais não, cara? Não, rapaz. Eu preciso desse pego, patrão. Rapaz, eu sou o teu papai com dez anos de trabalho, patrão. Só para um celularzinho desse, patrão. Rapaz, eu pago, rapaz. Não. Meu amor. Oxi. Rapaz. Dereck, vou dar um para você, tá certo? Não, esse aí é o seu. Oxi. Sem problema. Viu? Olha, a partir de hoje você vai ficar no lugar dele. O que é esse, patrão? Patrão. Viu? Aceita. Olha, o senhor falou, o vaqueiro falou, a sua esposa falou. Sim. Agora é minha vez. Sim. Eu quero muito um celular, muito mesmo. Pronto aí, mãe. Então aceite aí. Só que eu não quero um celular dentro de um pai de família sem trabalhar, patrão. Olha, fala o seguinte. O senhor vai dar esse presente para mim? Sim. Eu quero que o senhor fique com o celular. Não. Mas que coloque ele novamente no trabalho dele. Patrão, ele errou hoje, mas ela é um pai de família. Precisa alimentar seus filhos, sua casa. Então, meu patrão, pode ficar com o celular. Na vaga do celular, você coloca ele de volta para trabalhar. Tá vendo? Realmente, meu amor. Pensa um pouquinho no que ele falou. Vou pensar. É, você quem sabe. Eu sei quem sabe, só o dono. Você escutou o que o Dereck falou? Escutei. Seja assim, rapaz. Inveja que é isso. Ô, Dereck, se eu pedir desculpa você, você aceita? Já tá perdoado. Você é meu amigo. Quantas vezes você treina leite da vaca e você não me deu um pouquinho de leite? Você é meu amigo. Você vai falar não, né? Não. Tem certeza, Dereck? Apaga o celular, eu quero que você coloque ele de volta aí. Tá bom. Mas vai ajudar demais. Coloca, amor. Esqueça tudo o que passou, o que aconteceu. Viu? Você aqui sabe, Patrão. Você aqui sabe. Olha, vai continuar. Vai continuar. Vou, Patrão. Vai continuar na fazenda. Obrigado, Patrão. Olha, Dereck. Tá bom. Vai assistir, sei lá. Mas você vai colocar ele? Não vou. Sim. Vai tirar ele não, né? Não. Assistir, sei lá. Aceite ele. Aceite. É um presente de coração. Aceite demais. Aceite. Beleza? Não. Mas se você precisar, Patrão. Belíssima atitude, Dereck. Parabéns. E agora que eu vou tirar uma foto, um vídeo, aí tu me empresta, né, Pa? Me empresta. Tranquilo. Patrão. Patrão. É assim, Patrão. Pagar o mal com o bem. É melhor você perder um celular do que um amigo. Sabe por que ele errou hoje? Mas amanhã ele aprende, Patrão. E assim vai. Vamos lá? Já aprendi desde agora, é ruim? Vamos lá. Patrão, já estamos largando, viu? Sim. Desculpa aí. Não. Aquilo.